Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no canal para falar para vocês mais uma vez a respeito dos produtos milagrosos da MD7 Cosméticos. Eu tenho dois vídeos aqui no canal que eu falo sobre esses produtos quando eu comecei a usar e o resultado deles depois de um mês. Eu vou deixar aqui em cima no e-card caso vocês queiram ir lá conferir. Só que eu venho aqui falar para vocês gente que esses produtinhos maravilhosos, milagrosos, servem também para cabelos de criança. Isso mesmo, é tão difícil a gente encontrar produtos que a gente possa usar nos cabelos das crianças, não é? Principalmente a minha filha que tem um cabelo extremamente cacheado. É muito difícil você encontrar um produto para poder hidratar, para poder deixar os cachos dela mais soltos. E eu tenho usado o MD7 Cosméticos, gente, e tem sido maravilhoso. Eu fiz um vídeo aí, eu passando o MD7 no cabelo dela. Eu passei o MD7, deixei no cabelo dela, ela foi para a escola e quando ela voltou eu lavei os cabelos de Júlia e ficou maravilhoso. Esse produtinho, gente, além de hidratar os cabelos, ele também ajuda no crescimento capilar. A minha filha, o cabelo dela demorava de crescer demais e com a ajuda desses produtinhos, o cabelo dela tem se desenvolvido, crescido e ficado super hidratado. Olha só, gente. Agora é a noite que ela já está pronta para dormir. Olha só como que foi o cabelo dela, olha só como está os cachos. Olha só, gente, olha para aí. Um cachinho bem definido. E amanhã eu vou lavar. Lava o cabelinho dela e mostro para vocês como está. Olha aí, lavou o cabelo. Olha só o tamanho do cabelo, gente. Olha como está soltinho. Olha como fica brilhando o cabelo da menina. Olha o tamanho. Então, é um produto que você pode usar, mamãe, e que seus filhos também podem usar. Vocês viram aí, eu não preciso mais aplicar mecha por mecha. Eu uso no cabelo como se fosse um creme de pentear. E mesmo assim, ele ainda consegue dar aquele resultado maravilhoso que todo mundo espera. Bom, gente, o vídeo de hoje é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês vão encontrar esses produtos maravilhosos lá no site da MD7 Cosméticos. É o www.md7cosméticos.com.br. O endereço vai estar aqui embaixo. O link do site também eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo. Então, se vocês quiserem ir lá comprar, vocês vão ter um desconto. Para vocês que estão vendo esse vídeo, vocês vão ter um desconto maravilhoso lá no site. É só vocês colocarem o nome VANESSA no código promocional. Coloca o meu nome VANESSA e você vai ter um bom desconto nos produtos. Não deixa de se inscrever no canal, caso não seja inscrito, de compartilhar esse vídeo. De me seguir no Instagram, a minha e minha filha, Julia Leal, vou deixar aqui embaixo. Vai lá também no canal dela e se inscreve. Eu vou deixar o link aqui em cima. Um beijo enorme no coração de todo mundo. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!